Olá gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, começando aqui mais um vlog e hoje, vocês já estão vendo aí no título, né? Eu vou me preparar para receber 2021, eu vou fazer aqui a geral no meu quarto. Meu quarto tá assim, levemente, uma zona, parece que passou a ser um furacão, porque quem me acompanha no Instagram percebe que quando eu vou gravar qualquer vídeo que seja, meio que eu tenho que desmontar o quarto para fazer cenário, arrumar iluminação e pega uma coisa, pega outra e no final do dia, ó, tá um caos. Hoje eu vou colocar tudo em ordem para começar 2021, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar. Gente, olhando assim por cima, parece que tá arrumado, que tá tudo bem organizado, mas não, tá tudo escondido, digamos assim. O meu guarda-roupa, a parte de roupa em si eu já arrumei. Vou deixar até um trechinho para vocês do antes ou depois para você ver como que não estava fácil a bagunça. Então hoje eu vou arrumar todos os produtos, tudo que é papelada, produto de cabelo eu vou ter que fazer um desapego geral, mas vamos parar de falar e vamos colocar a mão na massa aqui, senão um dia passa e a gente não fez nada, né? Vou mostrar como tá o meu guarda-roupa, mas não me julga. Lembra que eu fui meio que juntando uma gravação na outra, a gente teve vídeo de especial de Natal até uns dias atrás, então ficou uma loucura. Mas a gente vai colocar em ordem, fiquem calmos, não me julguem, e não é sempre assim. Bolsas, aqui era para estar acessórios, aqui estão os meus produtos, aqui era para ser produto de higiene e aqui os produtos de cabelo, que é onde eu tenho que fazer um desapego porque tem muita coisa já. Bom, eu vou começar tirando tudo que tá dentro do armário, vou colocar na cama para poder separar, categorizar, porque como vocês viram, tá bem misturada aqui as coisas, não dá para ver nada. Mas vamos lá, vou até prender o cabelo aqui, porque hoje não vai ser mole não, bebê. Tirei aquela parte de acessórios, as bolsas eu vou deixar por último. E eu vou aproveitar e vou passar um paninho com, é como fala, lustra móvel, só para dar um cheirinho e tirar a poeira que fica no armário, né, para depois eu guardar tudo limpinho. Acabei de tirar as coisas das prateleiras, coloquei tudo aqui na cama, e agora eu vou começar a separar coisinha por coisinha, tipo, o que é maquiagem, o que é cosmético, e vou categorizar aqui e fazer a limpa para ver o que é que vai para o lixo, o que fica, o que vai e assim por diante. Categorizei todos os produtos que tinha ali, já foi, ó, uma sacola cheia de coisa para ir para o lixo, e eu separei aqui, ó. Coisa de unha que não é no armário, coisa de cabelo, produto de higiene, coisa para pele, medicamento, acessório, coisa de cabelo e maquiagem. Olha, eu vou usar assim esse cestinho, sabe, para poder separar as coisas e colocar bonitinho dentro do armário, vocês vão ver. Quem também tem estoque de amostrinha de perfume? Porque aqui tem várias. Pobre é uma coisa triste. E eu gosto de usar muito quando eu vou fazer alguma viagem para não usar o meu vidro de perfume e não acabar quebrando na bolsa, aí eu fico levando essas amostrinhas grátis, gente. É vida. Arrumei tudo em caixinha, separei acessórios, separei produtos, separei tudo, e agora? Bora guardar tudo no lugar, bonitinho, ó. Coloquei nessas caixas organizadoras todos os produtos de higiene pessoal, então tem creme hidratante, tem sabonete, sabonete para o rosto, escova, toquinha de banho, sabe essas coisinhas que a gente vai usando no dia a dia? Coloquei aqui na caixinha. Nessa caixa aqui, ó, eu guardei todos os colares, correntinhas que a gente vai usando no dia a dia. Aí aqui ficam minhas gavetinhas com brinco, brinco pequenininho, pulseiras, vou colocar em cima. E nessa outra caixa, eu coloquei colares, assim, que eu uso lá uma vez ou outra, e essa caixinha eu consigo colocar ela deitada porque tem o vidro e as divisórias. Então eu vou... acho que eu vou tentar colocar ela mais assim. Gente, parece que tá bagunçado, mas eu jura que não tá, porque como tem muita coisa pra pouco espaço, vocês viram que eu cheguei uma sacola de coisa e ainda tem muita coisa pra guardar. Então eu vou meio que fazendo um tetris aqui pra encaixar. E essas duas caixinhas que tão assim do lado, é coisa assim que eu uso lá uma vez na vida e outra na morte e não tem outro espaço pra guardar. Eu já dei uma leve organizada, eu vou voltar ainda modificando umas coisas quando eu terminar de organizar toda essa parte aqui. Mas agora eu vou descer aqui pra parte dos produtos e vou fazer aquela limpa, vou fazer a mesma coisa que eu já fiz aqui em outro vídeo. Eu vou deixar até o card aqui pra vocês verem, que é me livrando, dando a limpa nos produtos. Não é me livrando, né? Me dando a limpa nos produtos, vendo o que vai pra doação, o que que já passou a validade, o que que ainda tá em uso. Porque eu recebo muita coisa às vezes das marcas, principalmente de cabelo, e fica meio que bolando, às vezes vem coisa repetida, às vezes não dá conta de usar até o final, porque vai chegando coisa nova pra testar, pra fazer vídeo. Então vai ficando. Então agora eu vou fazer essa limpa e vou separar tudo bonitinho. Alguns momentos depois... Aqui ficou todo de hidratação, reconstrução e nutrição. E aqui são umas amostrinhas perdidas, que eu já vou usar no banho e já vou eliminar. E aqui já separei alguns pra doação. Ainda vou arrumar aqui essa caixa que tem produto e essas daqui também. É realidade? Que vocês querem? Já me rende ao coque. Dejei todas as bolsas do meu armário. Vou separar agora a bolsa que eu nem lembrava que tinha. Vou organizar. E colocar a mala, bolsa necessária, tudo aqui. E a mochilinha ficou aqui na frente, ficou bem arrumadinho. Esteticamente ficou mais organizada agora. Comar bolsas é você achar dinheiro, é você achar batom, é você achar pacote de bala. E eu achei seis, seis ou dez reais. Eu sou rica! Só catando essa moedinha de uma bolsa e de outra. Nesse espaço estava a minha mala. Essa bolsa aqui é grande, mas não coube lá em cima. E alguns produtos perdidos. Eu vou agora dar uma organizada aqui e ver o que eu consigo colocar dentro dessa caixa e eliminar aqui o máximo de bagunça possível. Já melhorou. Eu coloquei todos os produtos que tinha naquela queimão de caixa aqui dentro. Deixei aqui só alguns porque eu vou gravar um vídeo amanhã com alguns produtos que tá aqui então já deixei fácil. Mas depois também vai dar uma eliminada. A minha bolsa que eu fui pra vocês que eu não consegui colocar em cima do guarda-roupa. E o pôfio que eu fico usando quando eu tô aqui no computador. E ainda tem essa bagunça toda aqui pra arrumar. Pra cá, pra minha escrivaninha que tá levemente bagunçada. Vou também arrumar essas gavetas e... Vamos lá, gente. Desiste não. Todas as gavetas. Vou mostrar de partinho pra vocês. E agora eu já tirei toda a papelada aqui que tava no meu armário. Essa parte aqui de cima. E vou começar a separar porque também tem muita papelada que eu vou jogar fora. Mas deixa eu mostrar pra vocês como fica a gaveta. Todas as minhas coisas de papelaria, agenda, documentos, essas coisas. Aqui ficou coisa de lápis, caneta, lápis com cor. Aqui ficou a gaveta de faça você mesma. Que é coisa assim mais de cola, fita, papéis, balão, essas coisas. E por último é aquela gavetinha da bagunça, né? Que é aquele monte de fio que a gente deixa. Que é as coisas que eu já uso aqui no computador mesmo. Fica geralmente coisa de papelaria. E aqui umas bagunças, coisa de unha que eu quero arrumar. E aqui eu coloquei todas as coisas que tava ali naquela prateleira. E vou começar a separar o que é pro lixo, o que vai ficar, o que dá pra reaproveitar. E vamos ver. Prontinho, consegui dar uma organizada, coisinha de unha, coisa de papelaria. Tudo em ordem. Chegando o dia. Gente, faço tudo aqui pra atualizar vocês. Aquele dia eu só fiz a faxina, de tirar as coisas pra doar, de meio que dar uma reorganizada. Agora hoje sim, eu vou fazer real oficial faxinão. Vou colocar a cortina, vou trocar minha roupa de cama, vou limpar. Tem bastante coisa pra fazer aqui no quarto. Pra ficar tudo bonitinho já pra chegada de 2021. Então, bora começar a faxina. E, ah, eu tô maquiada assim porque eu tava gravando um vídeo antes. Que vocês vão ver em breve. Mas por isso que eu tô de maquiagem. Não é maquiagem pra fazer faxina, não. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Morri. Finalizamos, gente. Eu vou mostrar pra vocês a geral de como que ficou toda a organização. Assim, eu acho que vocês vão perceber uma enorme diferença do antes pro depois. Mas só de saber que o ano vai começar assim todo clean, todo arrumadinho. Cada coisa no seu lugar. Livre do que não faz mais sentido ter na vida, sabe? Eu aconselho todo mundo fazer essa limpa pra começar esse próximo ano. Corre que ainda dá tempo pra receber 2021 de uma forma mais leve. Descarregar um pouco tudo que 2020 às vezes trouxe. Que não tinha que ter ali na sua casa. Então aproveita e faz essa limpa. E bora ver como ficou o resultado. Já tá na dúvida se eu realmente consegui tirar bastante coisa pra doação no meu armário? Olha aqui a resposta. Aqui essas duas caixas são só de produto que eu vou desfazer. São produtos assim, então às vezes praticamente cheios. Mas é que como eu falei, não dou conta de usar. Então eu vou poder fazer aquele mimo pras pessoas. Vou poder dar pra tia, pra mãe, pro irmão, pro namorado. Cada um vai receber o mimo. E também aqui, essa sacola laranja é a dos livros que eu falei que eu vou desfazer. Das apostilas que às vezes de feira da época que eu fazia jornalismo. Então já vou passar pra frente, né? Às vezes não é assunto que eu gosto de ler, mas tem outra pessoa que vai amar. E o quarto já tá bem mais arrumadinho, bem mais bonito, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Faz um Gabi Play pra você poder maratonar os últimos vídeos. Ver o que você perdeu por aqui. E faz essa limpa na sua casa, porque eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor quando você terminar, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!